Com antecipação de Solarte, Benítez, Ortiz, 0x0, já viu que é difícil, Ortiz por ali, dominou, Alexandre, não! Valeu a recuperação, Solarte, Ortiz, 3 a marcação, Andrade, Adilho, Ortiz, ganha bem, Olha o perigo, defesa aberta, fechando o ponteiro esquerdo, ainda Ortiz, Benítez, 35,10 para terminar o primeiro tempo, Ortiz, boa, Torres, torcedor está satisfeito com o Torres, Ortiz, Ortiz, Permanece 1 a 0, Ortiz, falta, expulsão do Tita, que deu uma cotovelada no jogador Pachon, que foi muito mais um cruzado de direito do que uma cotovelada, no caute, Recebendo pela porta direita, Ortiz Obrigado!